Olá meu povo, bem-vindo ao segundo, ao terceiro episódio aí de Madoma no Catar e as grandes crianças aí do jardim de infância. Então no último episódio a gente carou o Suicapods lá, o pezão com cara de tio e da família da pesada. Ganhamos do Rei Sapo aí a bota de pulo e a primeira pedra aí secreta. Atravessamos o caminho aí, chegamos na Vila Antiga, compramos alguns equipamentos. Eu acho que eu vou tentar ver se dá pra pegar essa pedra que tem ao sul aqui da cidade, que é mais perto. Já liberamos a viagem do esquilo, então se a gente quiser voltar lá pra perto da cidade original é só chamar o esquilo. E a gente tá com a Orbe Negra, né, que pediu pra gente levá-lo até a Floresta Negra, mas eu não sei onde é que é a floresta ainda. Mas é isso aí, então vamos lá. Opa, deixa eu olhar aqui. Ah, olha só. Aperta X aparece o nome. A Floresta da Chuva, a Floresta das Ruínas. Só que ele não mostra o nome das florestas, justo o que eu queria, só a Floresta Tropical. Nesse caso, acho que Floresta Tropical não é Floresta Tropical, literalmente é Floresta da Chuva, que tá chovendo. Ah, tá aqui. Ah, a Floresta tá aqui, ó. A Floresta é Sombria, fica aqui ao sul. Montanha da Arpia, Vale da Morte, Zelda, olha só. Beleza, então aprendemos a mexer no mapa aí. Deixa eu ver o que é o negócio do esquilo. Tem que sair batendo nas portas, porque tem que ver o que o povo aqui sabe. Pai de Linho, em todos esses terremotos, eu não posso beber nenhum vinho. Larga a mão de ser cachaceiro, velho. É aquela coisa, se tivermos pedido uma pedra e não pudermos ir pra ela, é porque precisamos de algum item. Ah, Juliette. É melhor beber chá depois que foi aquecido no copo de alguém. Elizabeth. O chá tem um gosto delicioso, mas... Não posso aproveitar a fragrância, porque é por causa do perfume forte da mamãe. Elas têm jeito de serem ricas, mas moram na mesma casa pobre do resto. O negócio é que depois que a gente derrotou o Sikipotes, ninguém apontou a direção pra gente. Então, acho que é meio livre pra gente ir. Eu acho que os terremotos estão acontecendo, por causa do grande rei elefante mágico, está bravo. Por causa de todos aqueles que estão indo na tumba real dele. Ah, terremotos frequentes recentemente. Ê, outro. Tô assustada, tô assustada. Isso aí não parece ser um terremoto, pareceu mais alguém pisando no chão. Deixa eu ver, eu tenho que dar um jeito para o sul Ah, ela corre, eu tinha esquecido Deve só apertar o B que ela corre Vamos ver, esquilovador É, eu vim para o esquilovador entrando aqui, então acho que é ir para o sul A gente comprou um anel e um cajado E você? Os terremotos não viram ser culpa do elefante Ah, eu já falei com ela no outro episódio O elefante não é culpado por estar com raiva, o problema é as pessoas que estão invadindo É, se ela está correndo e bate, ela dá uma pancada Museu das ruínas antigas É, então acho que é isso mesmo, a gente vai ter que, a próxima aí, a gente ir lá no negócio do rei As antigas ruínas são estranhas É, muito informativo É, essa é a vila antiga, rio, estação do que Vamos entrar no museu Vamos ver, se não for para ir nas ruínas, alguma coisa vai bloquear a gente Igual lá, ou quando a gente passou pelo... Depois que a gente derrotou o Cicapotes, ou... Como é que fala? Ah, tinha lá o negócio com um botão que a gente não podia apertar Que a gente vai precisar do martelo do Cicapotes Que a gente aprendeu sobre ele lá na biblioteca Esse é o museu das ruínas antigas Dê uma boa olhada por aí É, turista Nas ruínas antigas ao sul dessa vila, a tumba de um rei elefante mágico Eu escutei que um garoto de nome Kenichi pode ter pego o tesouro de lá Eu escutei que se você usar o bracelete do rei mágico O chão irá cair e você pode chegar ao porão das ruínas Expostamente alguém nessa cidade tem ele Olha só, então vamos procurar pra ver se a gente descobre esse bracelete Caso... Olha todos esses elefantes Seria bom se o certificado de exame final estivesse nessa vila Esse é o museu? Que museuzinho pobre A cara dela Ai ai, eu vou acabar dando traumatismo, coitado da Arly É, vamos conversar com o povo pra vila Pra ver se a gente encontra quem é que tem o tal bracelete Que o gato falou Se bem que eu falei com todo mundo aqui E ninguém faz o bracelete Talvez essa criatura aqui, ela sabe demais Você tem um bracelete? Ah, ela só vai falar que a culpa não é do rei Ah, não sei, mas eu já acabei de passar do outro lado Ah, eu falei com todo mundo Ninguém mencionou sobre o bracelete Olha quem é que tá aqui fazendo problema Ah, o Peixe Skate Junior Não perdoarei por sua violência É, o que você tá falando? O poderoso Peixe Skate Junior Ah, eu achava, na minha cabeça ficava esse caveirinha Mas realmente é um peixe É um peixe gordo com óculos Não tem nada a ver com lixos como você Eu irei chamar as pessoas na vila É, você é obstinada? De qualquer jeito eu vou pegar isso Se você quer pegar de volta Terá que vir pra minha casa Eu tô achando que ele roubou o bracelete Desgraçado Mas já que é a casa dele A gangue esquisita Uma, uma, sei lá Uma beterraba Um anãozinho Você está bem? Ah, é o Kenit É, realmente ele Vou ter que ir agora A gente não vai poder ir pra lá Porque a gente vai ter que ir atrás do bracelete O bracelete do rei É, meu Eu posso exprimir Por favor, pegue o bracelete de volta Irmãozão O bracelete do rei mágico Que o meu irmão ama Foi roubado pelo Peixe Kate Jr Então ele está muito triste Desde que eu tenho que procurar Cuidar do meu irmão Se eu poderei ir E trazer o bracelete de volta Onde está o peixe? Eu acho que ele provavelmente está de volta pra casa dele Ah, eu sei onde é que é a casa dele Mas eu acho que a casa dele é lá pro início Deixa eu ver Às vezes o mapa pode dar uma ajuda Não é aqui De aqui Antiga Vila Escoça Piu Ali Fica acima da casa da vovó Então a gente vai pegar o esquilo Viu, falei Se a gente não tiver como avançar Eles não deixam Ah, que bom que eu vim Vim pra cá procurar o dono Antes de Do bracelete Antes de ir lá pra um tempo Então a gente vai dar uma volta aí com o esquilo voador Já que o bicho mora perto da casa da avó Serão cinco biscoitos Biscoito é o dinheiro aqui Escolha onde você quer ir Ah, não dá pra mexer aqui Como tem só um destino Ah, então olha só Essas casinhas com Laranjinha com uma orelha Seriam onde as estações estão Bem Suba no esquilo voador Vamos lá Por favor Ande novamente Então O lance é que Existe Uma versão Acho que do Mega Drive Também Só que o Mega Drive É um Ela já é Ela já é grandinha Ela já não é mais Uma Criancinha do jardim de infância Tanto que ela tá com a roupinha clássica dela Que é uma Como é fala? Uma armadurazinha E aí ela tem Tem uns bracelete Uns botinhas Então Tem que ir pra casa da vovó É legal Que existe uma placa Que diz Casa da vovó Pelo menos O lobo mau Não se perde Por aqui Então Aí seu safado Eu tô aqui O que? É você O que você quer de mim? Devolvo o bracelete do rei mágico Que você roubou Na cidade das ruínas Oh Aquele pedaço de lixo Você sabe Eu tentei vendê-lo Na loja Mas eles não me dariam Nenhum dinheiro Por isso Então eu tava pensando De Apenas em jogar no rio Aham Você pode tê-la Ah Eu não posso perdoar você Por ter apontado pra mim Bem Mini zumbi Pegue ela Mini zumbi? Esse anão? O peixe me mandou Eita Eu tô aqui Mas 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 Realmente Eu não me sinto Animado pra isso Certo Você quer parar então? Ah Se eu quero Ele vai ficar bravo E todo mundo Tá vendo também Ah Decida-se O que será? Eu acho que Eu tenho que Continuar com isso O que você acha? Você quer lutar? Eu acho que sim Vamos lá Tá certo Ele é um zumbi? Zumbi? Vamos Torrar o zumbi Ah O que tal isso? Sim Eu acho Eu acho Queima De seus pais Vamos lá Vamos lá Ae Com isso aqui A gente vai poder Dar porrada no chão Ae Aumentamos de nível Tá mais forte do que antes Nossa Aumentou quase o nível inteiro O que é Aquilo doeu Pô Dá até pena Do coitado Mas é a vida Agora vamos voltar Para a vila Eu acho que A gente ainda não sabe como usar Eu acho que ele vai deixar a gente ficar Porque Pelo que parece Isso aqui A gente vai poder dar porrada no chão E vai Mas antes de qualquer coisa Vamos passar em casa Que o safado Falou que é Tá vim provocar minha mãe agora De graça O que o peixe Tá fazendo na minha casa Ah Calha a boca Nós viemos dizer obrigado Pelo zumbi O que? Vocês... Não estão fazendo Nada ruim Estão? Ah Calha a boca Calha a boca Calha a boca Vamos sair daqui Mãe Você está bem? Eu estou bem Aquelas crianças São amigas suas? Sem chance Realmente Eles eram diferentes Mas Eu achei que eles eram Você deve estar cansada hoje Então Tenha uma boa noite de sono Certo Boa noite Mãe Acorde Então Vimos eles aí Falar que vieram agradecer Pelo zumbi A mãe não enterrou eles Com pessoas ruins Coitado Acho que eles abandonaram o zumbi Porque ele perdeu pra gente Não Acho que é pra cá Vamos voltar lá pra vila antiga A hora de voar no esquilo voador Suba no esquilo Por favor Ande novamente Meu irmãozão está ferido Então O machucado Meu irmãozão não vai curar Você puniu o peixe junior A pequena Lynn me contou o que você fez Com o agradecimento Ele vai emprestar o bracelete do rimágico Pra você Até acabar o seu exame Realmente? Obrigada E como é que eu uso? Se bem que eu acho que ele Que nem as botas Devem ser pra Como é que eu falo? Acho que é status É Tá ali ó O bracelete Deve ser pra Coisas específicas Tipo local Deve ter alguma Deve ter por exemplo Uma rachadura no chão E aí a gente Aperta o botão Vamos falar de novo Com o gato lá no museu Que falou pra gente Sobre o bracelete Talvez ele saiba alguma coisa É eu acho que é isso mesmo A gente deve chegar no canto Sei lá Apertar o A Alguma coisa assim E aí deve Agora que temos o bracelete Podemos ir pras ruínas Então é isso mesmo Uma pedra aí Nas ruínas Do elefante Deve ser a segunda Deve ser a segunda Que a gente vai conseguir Ai ó Esse chão parece Como vai cair É isso aí Acho que eu tenho que apertar o botão Mas antes vamos ver O que tem na outra sala Coitado É isso aí Então a gente não ia poder Continuar sem o bracelete Mas a gente tem que só ver Como é que a gente faz É É apertando o Y A gente dá de cara No chão Essa é legal Se a gente pudesse usar Esse ataque vinho Em batalha Ai 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 Já vi que a gente vai ter problema Ah Não sabia bem No batalha ainda É Eu quero lutar Ih Um zumbi adulto Você tá fedendo É um zumbi né Quando os zumbis Não são tão nojentos Vai Ah É Dependeu Ai E aí E aí E aí Olha E aí E aí E aí E aí E aí Índia Tá E aí E aí E aí E aí Desmontou, coitado! Ah é, mais uma luta, acho que a gente deve aumentar de nível. Ah, então lá no museu eu tinha que ter entrado nos elefantes? Olha só! Ah, já deu ver que a porta da esquerda e do meio não vai para lugar nenhum. E aí, zumbi não fala. Vamos dar um choque nele. Acorda aí! E a nossa energia já baixou. Eu sei que baixou porque ela fala, geralmente a gente sabe o status... Ah não, ela está super carregada. Porque ela fala as condições dela. Se ela está bem, ela fala, estou super carregada. Se ela muda o que ela diz, você percebe a vida dela baseado nisso. Ah, a gente precisa de mais uma luta. E agora? Vem para cá. Porque tem mais dois portais lá. No seu sentido, fecha um fad. Cale a boca! Vou acabar com você. Ela deixou o cara da bandana irritado. Vamos queimar esse paninho. Aqui é a menina maravilha. Seu ataque de papel higiênico não vai dar certo. Eu acho que o ataque relâmpago está causando mais dano que o fogo. Vamos lá. Vamos tentar o relâmpago para ele. Ele dá mais negócio que o zumbi. Aeee! Ficamos mais forte do que ela era antes. Agora eu estou no negócio se eu retorno, porque... Ah, eu vou retornar. Porque aqui parece ser o caminho. Mas tem dois portais lá. Então vai que tem alguma coisa boa neles. Eu tenho que parar certinho. Vamos ver o que tem nos outros portais. Pô, aí complica. O caminho vai ficando cada vez maior. Ate a uma. O caminho vai ser o caminho. Ate a uma. 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 Eu acho que lá em baixo deve estar a chave que a gente vai precisar para entrar ali Que bom! Caminho que facilita para a gente saber que não tem nada aqui Então vou lá para baixo Eu acho que aquele outro caminho que tinha para a direita Era para retornar ao início para a gente poder sair rápido daqui Eu tinha reparado que chega dando voadora A grande múmia das bandagens brancas Não sei o sentido, Fashion Fred Cala a boca, eu vou acabar com você Vamos começar com um choque Caramba, o Trovão evoluiu Caramba, o Trovão evoluiu Ou isso ou a gente deu... Nossa, mas não fez efeito nele Eu acho que o Trovão evoluiu, mas não afeta ele Eu acho que foi por causa do... Deu dois raios Ou isso ou a gente fez algum crítico Vamos tentar ele Ela falou alguma coisa, mas... Opa, esse aqui fez efeito Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada no status Que a gente pode ver o status do... Ah, não tem muita diferença Aquilo ali é que são quatro níveis de magia A gente vai ter que achar as placas especiais Para poder aprender Eu acho que o Revia deve reviver Ah, aqui dá para ter uma ideia A gente esquece o nome das magias que a gente aprende lá Só que elas tem um desenhinho, né? BIOEN BIOEN BIOHIHI Acho que o bom para a gente usar aí seria o... Juguem Aqui Oh O ninja das mandagens branca, porra Vamos ver se o fogo evoluiu Oh, o fogo evoluiu Aqui O que? O que? O que? As musicinhas são bem delas desse jogo Pai de água Fala Opa Magia de Yakult Chame em si mesmo o recitando tia Kut Temporariamente aumentará sua força mágica Olha só, isso aqui vai ser bom lembrar Mas não era bem o que eu tava atrás não Vamos tentar fazer o diakuchi O problema é a gente se lembrar qual que é o diakuchi Ah tá aqui, é só apertar o x que ele diz qual que é o... X não, é x no control de Sprinter Esse aqui abaixa o nível do inimigo Acho que o diakuchi é esse aqui porque ele não tava aqui antes Dobre o efeito da próxima magia Vamos tentar, vamos fazer o efeito Tem que apertar A, eu tô apertando B Pô, aqui é a menina maravilha Vamos usar o nosso fogo bombado aí Um só agora Apenas apertar B a gente corta a conversa Como é uma conversinha repetida? Eu achei estranho quando eu aumentei o ataque do fogo Em vez dela usar esse ataque, ela usou o ataque original Vamos lá Eu acho que a medida que eu vou ficando forte, ela utiliza mais esse... Ah, falta pouco aí pra gente aumentar de novo aí de nível Então, eu acho que lá naquele caminho que eu achei que era o início É meio óbvio que a gente tem que passar por aquela porta Mas a gente não tem a chave pra entrar aqui ainda Eu achei que a gente tinha retornado pro início, mas parece que não Mas vamos ver o que é esse outro portal antes de seguir por ali E viemos aqui embaixo de novo Não esqueci, é só apertar o B que a gente adianta a conversa Seu papel higiênico não me afeta Ela já mudou a frase que ela tá... Que ela fala Não sei se é por causa das batalhas Ou se é porque eu usei... Usei o Yakult Olha lá, ela diz Eu tô com plena força Ela não tá mais super carregada Mas ela tá bem Porque a carinha dela aqui não mudou Ah, que legal É, acho que pra cá não é porque não tem lugar pra ir Ah, acho que pra cá não é porque não tem lugar pra ir Ué, o nosso cajado fez alguma coisa O que é isso? É, aqui não tem nada para ir, então vamos retornar Agora tem que tomar cuidado que se a gente for no caminho errado, acho que vai ser que nem na outra área A água vai descer e vai vai a gente Agora então faz sentido porque a gente pode vir aqui para baixo Ah, vou ter que usar o item, olha como ela está agora, ela já não está mais... Mas é bom que eu tenho um monte É a minha mesa Pronto, agora sim, super carregado É Acho que é assim Ae, passou reto, trouxa Nossa, mais três O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Vai, cara É Ei, o que tem que fazer com essa cabeça aí? É! Tchau! 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 E agora tem mais três negócio pra gente fazer isso? Esse aqui parece que vai para algum lugar principal. Vamos ver os outros. Ai merda! A gente vai parar lá embaixo de novo. Então eu fui direto no negócio certo. Será que é para salvar, será? Seis tontos. Vai, Jack. Tira! Tira! Vai, Jack. Tira! Ae, mais uma batalha, a gente volta para o... Ae, já vem para o negócio certo? Ah, e agora essa aqui dessa? Como é meio parecido, as vezes eu fico achando que eu estou pensando se eu estou voando... Estou voltando quando estou indo, sei lá... Agora é diferente? Ai ai ai, porque que a gente tem que pegar caminho esperto? Estamos aqui embaixo, já vi que a gente vai ter chance de cair aqui também... Ae... 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 Ok, provavelmente, algum lugar que a gente vai cair... É interessante, a gente subiu vários andares... mas continua... caindo no subsolo provavelmente é um marido de água tem uns botões aqui é pra posição lá embaixo, dá pra meio que adivinhar aqui onde ia cair a água mais dois portais o cajado está agindo sozinho, eu não lembro qual era a descrição do cajado o cajado... OH! Lá vem a cabeça olha só, dessa vez a gente não caiu não nossa, a linha vai parar não sei onde é que a gente vai parar já era quando ela fala, estou super carregado e usando magia, é uma só é, aqui é a saída então a saída pelo menos manda a gente para o lugar certo nossa, mas acho que mandou a gente lá para o andar de baixo é, caramba, mandou a gente para o andar de baixo ah, agora está sabendo que precisa apertar é, caramba é, caramba é, caramba é, caramba é, caramba é, caramba estátua do elefante não tem cabeça assustador assustador é, caramba é, caramba é, caramba é, caramba é, caramba é,. é, caramba que é perdido O problema é que como é meio parecido os cenários, então a gente... O problema é que é que o rar, você quer fazer isso? O problema é que o rar é que você quer fazer? O problema é que você quer fazer isso... Porque o rar está a partir de uma esforza. E ai com dois ataques a gente já tá dando o cabo dele já Agora eu acho que era o da direita Você vai fazer nada? Quando você quiser Vocês escolheram a venda Agora eu vou fazer nada Aqui, eu falei? Aí vai dizer que a cabeça dele tá aí Sério? Só pra gente voltar todos os caminhos aqui Ai, coitada E agora tem que subir tudo de novo Pior que eu não lembro se esse aqui era o da direita ou não Ai, se toma E a energia dela já baixou Por enquanto ela ainda tá normal Só que eu acho que agora que eu já passei Eu acho que não tem problema É só que ainda assim eu preciso de dois pra derrubar ele Não vai perder a cabeça? Vai! Ah, o caminho não é complicado não Praticamente é um caminho reto Apesar de ter vários desvios Sempre vai ser o caminho do meio Ê O caminho da esquerda Geralmente vai ser um retorno Deu! Quem é? Então a HELP Segura as pregas aí, zumbi! Segura as pregas aí, zumbi! É, nos mortos-vivos 2, era o choque que matava os zumbis, né? Tanda! É, o choque matou! A condição dela, antes de eu colocar a cabeça lá, eu acho que vou curar ela. Tanda! 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 Você teria capaz de recuperar a cabeça! Eu gostaria de recuperar a cabeça! Ya! Eu acredito pra todos aqueles?! E não volte nunca mais, você se arrependerá se você fizer Perdedor, perdedor Agora a parte ruim é justamente isso E tem que voltar a pé, a pé, a pé Bem, uma coisa que dá pra fazer é pegar os caminhos errados Pra eles já jogarem a gente no... Bem, bom que quando a gente aumenta de nível ela já se regenera Caramba, mas o último ataque do elefante foi meio... Ih, ele ficou bravo Mas vai sobreviver pra ficar usando essa braveza? E deu uma... E aí E aí E aí Pô, antigamente ele tinha a chance de me acertar, mas se ele ia ficar aumentando o ataque dele fazendo isso, só vai tomar na cara. Foi bom a gente ter usado o ataque carregado no primeiro ataque contra o elefante. Se eles viram, acho que se ele desse mais um ataque a gente morria. Eu tenho um item que revive, mas eu não sei se a gente tem que usar o item antes da gente reviver, ou se só tem ele já resolve. O fato é que o elefante é mal humorado, não quis falar nada, só quis partir pra cima da gente. Será que o terremoto vai parar agora que ele derrotou ele? Não, vai perder a cabeça! É, sim owright. Você tem tudo prazerупar cando um ataque. Olha aqui pra você gostei. Eu só tô com uma dúvida de uma coisa, quando a gente chegar lá no início, como é que a gente vai voltar a sair daqui? Porque a gente caiu por um buraco, se eu tô enganado. E aí Caramba, já tá quase dando uma hora do episódio aí... Agora é só pra gente sair do... Ah, então ali o negócio já transporta aqui... Então beleza... Então é isso aí meu povo, esse aí foi o nosso episódio de Madoma no Catar e as crianças do jardim de infância... Então realmente o caminho que a gente tinha que fazer era aqui pra vila antiga... Aí descobrimos que a gente precisaria de um bracelete pra poder entrar na... Aí no... nas ruínas do rei elefante... Só que quando a gente foi pedir o peixe valentão roubou do coitado do dono... E aí o... E aí teve que recuperar dele lá... Enfrentando o coitado do zumbizinho que eles largaram pra trás depois que ele foi derrotado... O cara emprestou o bracelete pra gente até o final do exame... E aí a gente entrou nas ruínas do rei elefante... Derrotando ele a gente conseguiu aí a segunda pedra secreta... Então no próximo episódio eu acho que eu vou falar com o dono dele... Talvez ele... Der uma dica de onde a gente pode ir a seguir... Vamos ver... O problema é que aqui mostra a localização dos lugares... Mas não mostra... Onde é que a gente pode ir... Os caminhos... Agora temos aí o... O bracelete né... Então a gente tem que procurar algum lugar que a gente possa socar o chão... Vale da morte... Mantenha da arpia... Ah... O orbe negro... Pediu pra gente levar ele lá... Ali naquele... Na Floresta Negra... Mas esse é meu povo... A gente vai ver o que a gente faz aí no próximo episódio... Então até lá... Tudo de bom... E... Fui!